Boa noite. O juiz federal Sérgio Moro determinou nessa tarde a prisão do ex-presidente Lula, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá em São Paulo. A pena definida pelo Tribunal Regional Federal é de 12 anos e um mês de prisão, inicialmente em regime fechado. Sérgio Moro pediu que Lula se apresente voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até às 5 da tarde de amanhã. A defesa do presidente havia tentado evitar a prisão com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal pedindo que a pena só fosse cumprida depois do trânsito em julgado da sentença, quer dizer, depois que os recursos fossem esgotados em todas as instâncias da justiça. Mas esse habeas corpus foi negado ontem pelo Supremo Tribunal Federal por seis votos a cinco. Lula foi considerado culpado por ter recebido um apartamento no Guarujá, litoral paulista, como propina da construtora OAS. O Tribunal de Justiça suspendeu o transporte de minérios pelo empreendimento Minas Rio, da Angla América. O pedido foi feito pelo Ministério Público após o segundo vazamento de rejeitos em Santo Antônio do Grama, na zona da Mata Mineira, em menos de 20 dias. Na determinação judicial, a empresa tem um prazo de 72 horas para adotar todas as medidas necessárias para cessar o vazamento, a contaminação do meio ambiente, bem como conter, retirar e dar destinação ambiental adequada aos poluentes. A Anglo também deve providenciar o cadastro dos novos atingidos pela eventual falta d'água e deve fornecer água potável até que ocorra a regularização do serviço de abastecimento. Caso não cumpra a determinação, a Justiça fixou multa de R$ 100 mil por dia. Um homem que guardava várias armas dentro de casa foi preso pela polícia depois de atirar na rua durante uma briga com funcionários de um bar no Santo Antônio, em Belo Horizonte. Ele é conhecido no bairro como o Maníaco da Janela. Na casa dele, os policiais encontraram armas de diversos calibres, um arsenal de guerra. A Rotam foi acionada após ele ameaçar e atirar contra um jovem de 22 anos, na porta desse bar. Ele se identificou como policial civil, mas não apresentou nenhum documento. A maioria das armas apreendidas tem registro de colecionador. Tinha um sujeito fumando maconha embaixo da janela dele e ele xingou o cara, parece que o cara respondeu ele e ele pegou a arma e deu tiro no cidadão lá embaixo. Moradores dessa região disseram aos policiais que o homem é conhecido como o Maníaco da Janela, pois tem o hábito de observar janelas de apartamentos dessa rua. Essa não teria sido a primeira vez que ele efetuou tiros por aqui. Do que eu sei aqui, deve ser a segunda ou terceira vez que ele dá tiro pela janela lá, hein? Menores internos do Centro Socioeducativo Andradas, em Belo Horizonte, iniciaram uma rebelião na noite dessa quarta-feira. Eles reclamam de maus tratos devido à paralisação dos agentes. A informação que a gente tem é que por volta da meia-noite, menores de uma cela pediram para ir ao banheiro, já que nas celas aqui do CSA não há instalação sanitária. No momento em que o agente abriu a cela, é que houve então esse princípio, esse tumulto. Os menores teriam partido para cima dele e dominado o agente. Outros dois agentes tentaram intervir, mas também foram rendidos. Eles tiveram o cavalo de pau, os cavadores, e pegaram os agentes. O que é cavalo de pau? É quando vai abrir a porta do alojamento, aí vem todo mundo abrir só. A suspeita é que o tumulto tenha sido iniciado por um adolescente que cumpre medida de restrição de liberdade por homicídio. Inclusive, um dos que agrediu os agentes é o responsável em matar uma advogada no ônibus. E eles foram os que mais batem os agentes. Aí parece que trocaram eles de cela. E naquela troca, parece que um gritava assim, pega a chave, pega a chave. Durante a rebelião, a polícia foi acionada, o BOP foi acionado e iniciou uma negociação que levou cerca de uma hora até que, então, tudo fosse tranquilizado. Os agentes foram levados para o hospital e depois para o CIA. Na vizinhança, moradores que ouviram a confusão dizem que a situação já foi pior e que, em algumas vezes, menores já pularam dos muros do centro de internação para dentro de propriedades vizinhas. Você já viu muita coisa? Ah, muita coisa. Não ia fugir do mundo. Era um brejo aqui, né? Escondido no meio do mar. Nós tentamos falar com a direção do CSA. Não tem nenhum diretor responsável para falar agora. Estão fazendo outros procedimentos fora da unidade. E hoje, logo depois que fez essa reportagem, a Itel Correia foi até a vara da infância e da juventude de Belo Horizonte, onde foi apresentado um balanço das ocorrências policiais envolvendo adolescentes na capital. A juíza Valéria Rodrigues falou sobre o aumento dos casos. Eles debocham. Menores infratores protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que não temem a justiça. Ih, vai sábado, irmão. Vai sábado se eu vou sair, irmão. Eu tenho alco-sbio no bagulho, irmão. Um relatório estatístico feito pela vara da infância e da juventude de Belo Horizonte revela que no ano passado, 8.247 menores foram levados ao CIA. Desses, 4.854 como autores, 835 por mandados de busca e apreensão expedidos pela justiça e 2.558 foram reincidentes em ações que os levaram de volta ao Centro de Atendimento Integrado ao Adolescente Autor de Ato Infracional. Os dados coletados a partir de um questionário foi aplicado a 495 adolescentes e traçam um perfil desses menores. De acordo com o relatório, a maior parte dos menores aprendidos e trazidos aqui para o CIA em 2017 se envolveu em atos infracionais relacionados ao roubo, uso de drogas e principalmente ao tráfico. Para a presidente do CIA, a falta de oportunidade de emprego e a baixa escolaridade acabam conduzindo muitos adolescentes para o crime. Eu sou radicalmente contra a exploração do trabalho infantil, tá? Mas nós temos que entender que nossos jovens, principalmente da área urbana, a partir dos 15, 16 anos, eles demandam emprego. Só que a legislação é rigorosa, tudo é considerado insalubre. Então eles vão para onde? Eles vão trabalhar para o tráfico de drogas, que é a única empresa que dá emprego para esses adolescentes. A juíza considera pequeno o número de adolescentes infratores em relação ao índice populacional da cidade e é contra a redução da maioridade penal. Esse índice é elevado de reincidência? Isso é, ao meu ver, não. É um índice baixo. Não chega a nem 30% aqui em Belo Horizonte de reincidência, se comparado com um adulto que é de 70% o retorno. Ela afirma que os adolescentes não estão impunes, como a sociedade muitas vezes acredita. Nós temos, sim, uma insuficiência de vagas no sistema socioeducativo no que tange às medidas de semiliberdade e internação. Não aqui na capital, mas no estado todo, porque nós temos 23 centros só de internação para atender um estado que é a segunda maior população que nós temos no Brasil. Eu acho que o investimento que nós temos que ter, é o que eu te falei, é na educação. E isso nós não estamos tendo. Em Machado, no sul de Minas, presos por roubo, furto e até homicídio foram liberados da cadeia pela justiça, que alegou excesso de prazo nos processos. Os homens que estavam no presídio foram presos durante a Operação Torre de Babel, que foi feita em Machado no ano passado. A justiça alegou excesso de prazo nos processos respondidos pelos réus e eles acabaram sendo liberados. Segundo a polícia, os homens foram presos suspeitos de cometerem roubos e furtos e até mesmo homicídios. A polícia militar apreendeu hoje uma grande quantidade de drogas enterrada numa mata em Sabará. A PM tinha prendido dois suspeitos com 25 quilos de maconha na terça-feira nessa mata que fica no bairro Rosário. Hoje, os militares voltaram ao local com cães farejadores que localizaram quase uma tonelada da droga enterrada. Tem mais drogas ainda. Tem mais drogas. Tem mais drogas ainda. Como o local tem acesso difícil, toda a droga teve de ser levada de helicóptero para o batalhão da PM. Em Divinópolis, um escritório do tráfico que funcionava nos fundos de uma distribuidora de água foi descoberto pela polícia. Foram apreendidos mais de 21 mil reais em dinheiro, munição, balança de precisão e cerca de um quilo de cocaína. Segundo a PM, o material foi encontrado nesta distribuidora de água mineral no centro de Divinópolis. Nós recebemos denúncia que ele possuía arma de fogo e também estava realizando algumas ameaças à pessoa que nós não sabemos quem. O dono do local, o Alan Martins de Bessa, de 25 anos, foi preso e levado para a delegacia. Ele já tinha passagens por ameaça. Ele permaneceu calado e disse que só falará próximo ao seu advogado. A empresa continuou a funcionar depois da prisão de o Alan, mas no local ninguém quis comentar o assunto. A polícia acredita que o depósito era usado como fachada para o tráfico e que além de água fazia delivery de drogas. A polícia não descarta a possibilidade de envolvimento de funcionários da empresa no esquema de entrega de drogas. Um estelionatário que aplicou golpes em imigrantes haitianos que moram em Divinópolis já tinha enganado o próprio vizinho de condomínio. Ele assistiu a reportagem da TV Alterose e contou como também caiu na lábia do homem, que agora está sendo procurado pela polícia. Adérito é desenvolvedor de softwares e disse que perdeu R$ 780 ao confiar em Adriano de Jesus Silva. Segundo ele, o golpista disse que iria ajudá-lo na indicação de trabalho em prefeituras e na Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Ele chegou e falou para mim assim, olha, tem um processo na Codemig, um projeto lá para desenvolvimento, você é profissional da área e eu vou te ajudar a pegar esse projeto. Aí me pediu para pagar as custas, eu peguei e transferi o dinheiro para a conta dele porque eu sei que normalmente existem essas custas. E depois, pela segunda vez, ele voltou e me pediu mais R$ 180, que é um processo meu que está na justiça em Brasília e que era para pagar custas também de papéis e isso mais. Eu fiquei meio assim, um pouco com o pé atrás, mas como era pouco dinheiro, então eu falei assim, tudo bem. Depois, da outra vez que ele veio me pedir dinheiro, eu já fiquei com o pé na frente, o outro atrás, falei, opa, tem alguma coisa errada. Adérito e Adriano moravam no mesmo condomínio em Divinópolis. Ao perceber que foi lesado, o empresário procurou a polícia e ainda alertou o zelador do condomínio, que é haitiano, e também repassou dinheiro ao estelionatário. Segundo o empresário, outros quatro haitianos também pagaram ao golpista que prometeu trazer outros parentes deles para o Brasil. Eu estava na delegacia, foi coisa de dar dor. A gente quase chorou quando ele contou. Ele falou para mim assim, Maciel, eu trabalhei em 2017 para o Adriano. Esse dinheiro é para trazer a minha família. Vamos ver agora como fica o tempo nesta sexta em todo o Estado. O tempo segue instável com previsão de pancadas de chuva na parte da tarde em quase todas as regiões do Estado. Na capital, mínima de 20 e máxima de 28 graus. A Sucena registra temperaturas entre 22 e 30. Variam entre 16 e 27 graus em Mamonas. Os termômetros de Nanuque oscilam entre 23 e 34. E em contagem, mínima de 19 e máxima de 27 graus. E o Bate-Papo JA de hoje recebe os autores da segunda edição do livro Os Chicos, que retrata personagens que vivem ao longo do Rio São Francisco. Entre 2007 e 2011, a gente fez uma série de viagens pelo Rio, sendo que 2009 e 2010 foram praticamente duas grandes expedições. E a gente chegava nas cidades buscando esses personagens, esses franciscos e franciscas, Chicos e Chicas. E a partir daí, da relação com esses personagens, da entrevista que o Gustavo fazia com eles, eu começava a retratar um pouco do que eles contavam para nós, um pouco da vida deles e também um pouco do universo ali. Como que as pessoas... Toda manhã eu ia para a beira do Rio, esperava o sol nascer lá, e ficava entendendo um pouco como que as pessoas se relacionam com o Rio ali. A gente passou pelos cinco estados que são banhados pelo Rio, e cada vez era como se a gente estivesse em um novo pedaço do Rio, em um novo Rio quase, em um novo lugar. Mudava o sotaque, mudava o jeito de nos receber, mudava a comida. Emocionante demais cada história que a gente conseguiu retratar. Tem uma história de um bebê, que na época tinha dois meses de idade, a um senhor de 90 anos, é uma diversidade muito grande de emoções, de histórias, de sentimentos, e o livro traz isso tudo. A gente tinha pensado esse livro como um grande livro-reportagem. E depois, nas conversas com o editor, ele sugeriu que a gente dividisse o volume, o livro, em dois volumes. O volume de foto e o volume de literatura. E esse senhor, o Zé Francisco, é realmente um personagem muito simbólico, ele é um guardião ali do São Francisco mesmo. Como é que o pessoal faz para poder comprar o livro? Então, a gente está, nessa segunda edição, a gente está fazendo a venda online pelo próprio site da nossa agência, a Nitro. Então, www.nitroimagens.com.br E a gente está com ele já à venda para todo o Brasil. Eu já vou comprar o meu, gente. O bate-papo de hoje fica por aqui. Até mais. Tchau. Quase dois anos e meio depois da tragédia em Mariana, as pessoas atingidas pela lama da barragem de Fundão estão tendo muita dificuldade em conseguir os benefícios que esbarram em morosidades e burocracias. Os Ministérios Públicos Federal, de Minas e do Espírito Santo e as Defensorias Públicas dos dois Estados e da União denunciam irregularidades que teriam sido cometidas pela Fundação Renova, criada para reparar os danos socioambientais e socioeconômicos causados pelo rompimento da barragem. A manifestação foi na rodovia MG 129, que fica próxima à comunidade de Bento Rodrigues, que foi destruída. Os atingidos estão insatisfeitos com o tratamento da Fundação Renova, empresa que representa as mineradoras, e a falta de informação sobre o reassentamento das famílias. Estão querendo o que é nosso, nós estamos querendo o nosso direito, porque isso aí não dá. Já tem mais de dois anos que nós estamos nessa luta, e eles estão enrolando nós. E a Renova também não está tendo responsabilidade conosco. Reclamações que no último ano, as sete instituições têm recebido dos moradores. São relatos abstratos de discriminações, de pressões para que sejam celebrados acordos sem a garantia de uma assistência jurídica adequada. Pressões no sentido de assinarem um acordo e, ao mesmo tempo, de não poderem discutir com os seus pares, com os outros atingidos, aquele acordo celebrado. Pressões de que, se não assinarem aquele acordo, eles perderão os direitos. Na coletiva realizada em Belo Horizonte, as autoridades destacaram cinco falhas na atuação da Fundação Renova. A falta de informação para as vítimas, cadastros dos moradores mal feitos, abusos, situação precária dos pescadores e a falta de assistência jurídica gratuita. Praticamente 30 meses desde o rompimento da barragem Mariana e há pessoas com o cadastro ainda não feito, há pessoas sem resposta do seu cadastro. Vários casos de pescadoras que foram cadastradas como lavadeiras. Nós todos temos dificuldade de entender qual é a relação entre uma atividade econômica e outra para gerar esse tipo de confusão. Em novembro do ano passado, a equipe da TV Alterosa acompanhou uma reunião da comunidade que reclamou da fundação. Estou achando que tem pessoas que vão morrer sem ter suas casas. A fundação Renova, que hoje eu praticamente nem reconheço mais, porque ela veio para fazer uma reparação e não está sendo, não está fazendo. Eu acho que essa marca, o Vale BHP, deveria correr atrás disso. Também em 2017, nossa equipe esteve no terreno onde deve ser reconstruída a comunidade de Bento Rodrigues. Por enquanto, existe apenas esta cruz por aqui. Aqui na lavoura será reconstruído o novo Bento Rodrigues. Está todo mundo ansioso para poder receber a construção. A gente já fecha os olhos e se imagina o novo Bento. Assim que receber a recomendação, a Renova terá 20 dias para dar explicações sobre as denúncias e ainda apresentar as providências que serão adotadas. A recomendação é um grande esforço extrajudicial no sentido de que haja um redirecionamento das atitudes e comportamentos da fundação Renova, de modo que não tenhamos nós, nem que rompermos com as negociações que estão em curso e tampouco temos que adotar medidas mais drásticas que não é exatamente aquilo que a gente quer. Dois anos e meio se passaram. No dia 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão se rompeu em Mariana. Uma onda de lama cobriu várias casas de Bento Rodrigues. 19 pessoas morreram. 34 milhões de rejeitos foram jogados ao meio ambiente. O desastre causou a destruição de 1.469 hectares, incluindo áreas de preservação. Uma tragédia que jamais será esquecida. Se nada for feito, a Fundação Renova continuará com a sua atuação de redobrar o sofrimento e a violação dos direitos dessas pessoas atingidas. Em nota, a Fundação Renova afirmou que as recomendações dos Ministérios Públicos já vêm sendo tratadas e que estão passando por evoluções. Disse ainda que prestará todas as informações sobre o avanço dos programas, seguindo a política de transparência e seriedade no trato com os envolvidos. O JA termina aqui. Você fica agora com o SBT Brasil. Eu estou de volta amanhã a partir das 7h15. Boa noite para você e até lá. Tchau. Tchau.